E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste e último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular porque nós vamos analisar esse clipe aí Esse mini comercial que a Kefi lançou aí de algumas armas aqui E o rapaz focando ali naquela bancada de armeiro, tá? Vamos voltar aqui no começo aqui pra gente ter uma ideia aqui, as modificações aí Olha isso aí pessoal, olha que topzera demais Aqui tá a parada dele aí, ó Repara que se eu mexer ali vai aparecer a remensagem ali, tá? Aqui tá aquele quadro de armas, tem um facão, tem uma arma, duas armas modificadas, né? A Glock e a M16 ali modificada, boladona, olha isso cara, que top O camarada com aquela mochila militar lá, ó E a bancada dele ali, tem uns caixotes ali no chão ali Show de bola Vamos botar o vídeo pra rolar aqui e vamos analisar aí como é que é Realmente funciona aqui, tá pessoal? Vamos ver aqui, ó Deixa rolando aí, ó Cara, olha aí, olha essa imagem Show de bola, podia ter essas imagens no jogo Olha isso Caraca, malandro aí Muito lindo mesmo Olha aí, ó A massa de serra, boladona E eu vou comentar a respeito aí também da massa de serra aí, ó Show de bola, beleza Vamos lá pessoal, vamos no começo aqui do vídeo aqui E eu vou tá mostrando pra vocês aqui Eu fiz um vídeo aqui, meu camarada Balta postou também Entendeu? Postou hoje, mas eu fiz um vídeo antes Falando da massa de serra aqui que eu achava, tá? Vamos lá, vamos ver aqui, ó Vocês vão reparar aqui, ó Repara aqui, ó Que ele tá com ela modificada Entendeu? Ele tá com ela modificada aqui E ela não é aquela serra elétrica, tá? A serra elétrica ainda não está disponível no jogo Certeza absoluta que o filho não ia liberar facilmente a serra elétrica pra gente, tá? Então, é a modificação somente da massa de serra A serra elétrica, com certeza eles vão vir com uma atualização nova, diferente Pra fazer a gente ficar feliz da vida Entendeu? Ao mesmo tempo triste que ele tenha aquelas paredes nível 3 Mas vai ser tudo separado Não tem nada a ver com essa atualização aqui Pode ter certeza que a QF vai fazer algo diferente Algo especial pra aquela massa de serra lá Aquela serra elétrica que tá todo mundo esperando Entendeu? Pra poder invadir as bases dos boots lá Imagina o barulho que aquela desgraça Não vai fazer de primeira derrinha e logo pegar o Big One, tá? Então vamos observar de novo aqui o clipezinho aqui, ó Show, mandar um salve pro meu camarada balta aí Tá? Que trouxe o vídeo antes Tenho certeza que vocês conhecem o canal dele Mas olha isso, cara Olha que topzera É esse cenário aí Cara, na floresta Agora vamos ver, olha isso Rapaz triturou tudinho Aquele arco com flecha ali, boladão Olha o facão Olha e... Pessoal, olha esse facão Que show Show de bola Caraca, o tubarão tá querendo muito Olha isso Rancou o cucurucu ali Já vem como Já vem como Olha, olha Vamos ver as modificações aqui, cara Olha Olha a nossa 12 aqui, ó Bolada Olha isso Show de bola Olha isso Cano Cara Cara, que lindo Cara Que filho, tá de parabéns nessas modificações Eu tenho certeza que vocês fizeram isso na intenção de dinheiro, tá? Mas ficou bonito demais Ficou bonito demais Então pessoal, isso aí Eu queria trazer pra vocês esse mini clipe aí Sei que tem muita gente que viu Tem muita gente que não viu Eu achei muito interessante Muita da hora E dei a minha opinião com relação àquela massa É... Aquela serra elétrica lá Que eu acho que não vai vir pro jogo, tá pessoal? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos direto pro nosso jogo lá Que eu tenho uma parada especial pra vocês, tá? Finalmente eu consegui, batalhei durante a semana toda Mas... Agora é a Vera Vamos lá pro vídeo Não perde que vocês vão ver o que o tubarão vai fazer lá Vamos lá correndo Chegamos aqui pessoal Chegamos na nossa base boladão aqui, ó Largo o aço aqui Já estamos com a nossa M16 na mão Beleza, estamos com essa parada aqui, ó Show Ó Ó Ah, moleque É o nosso corpo aí Pessoal, é o seguinte Fico olhando aqui, ó Ó Completei as missões Amanhã vai ter vídeo de invasão Amanhã vai ter vídeo de invasão Beleza? Vamos entrar aqui, ó Ó Olha o que eu tenho pra vocês aqui Olha o que eu tenho pra vocês aqui Finalmente eu consegui as borrachas Pra gente finalizar a nossa bancada Ainda vai sobrar 5 borrachas Vamos finalizar aqui, ó Show Boladona, galera Boladona Show de bola, olha isso Vamos ver o facão aqui, ó Ah Reparar daqui, ó Caraca, coisa pra caraca do facão, hein Aí aqui é menos Aqui é mais Boa Boa Mais a nossa intenção é essa daqui, pessoal Vamos pegar isso aqui, ó Vamos, vamos Vamos abrir logo aqui, ó Não, vamos abrir só da Só da M16 Só da M16, pessoal Vamos botar um dar aqui Beleza Opa Nova modificação Show Aqui, ó Hahaha, moleque Duas modificações diferentes Jogamos a borracha pra cá E vamos ver como que funciona essa modificação aqui, tá, pessoal Vamos ver como que funciona a modificação aqui da M16 Ó Beleza, beleza Vamos ver aqui, pessoal Vamos ver aqui, ó Ó Ah, não Aqui tem, ó Olha isso, pessoal Olha isso Aí aqui tem Boa Beleza Mas a gente tem que vir aqui, ó É aqui que manda o figurino Vamos ver aqui A M16 aqui Bolada Olha isso, pessoal A gente precisa de placa 12 Vai ser difícil, tá Vai ser difícil Mas não vai ser impossível Tá Isso aqui a gente consegue fácil Isso aqui também a gente tem que invadir as paradas lá Isso aqui é torcer pra gente Não tem cola, não Não precisa de cola Show Isso aqui é o carregador Aquele carregador Beleza E aqui, ó, pessoal Show Show de bola Isso aqui tá mais fácil de fazer, tá Tá mais fácil de fazer Mas vai ser complicado, cara Vai ser complicado Vamos ver aí se a gente consegue mais alguma coisa, tá Beleza, beleza O que eu vou fazer aqui, pessoal Eu vou guardar aqui essa M16 aqui Vou pegar aqui as paradas aqui E nós vamos atrás Vamos atrás de recursos aí Vamos invadir uma parada dessa daí Pelo menos conseguimos finalizar O tão sonhada A tão sonhada, né Bancada de armeira E agora a gente vai nos objetivos aí, pessoal Que é... Vamos em busca de... Sei lá Vamos na floresta nível 3 aqui Vamos na pedreira nível 3 aqui Vamos ver se a gente consegue pegar Aquela rebalchita, né Pra poder fazer o alumínio E fazer a placa, tá A placa de alumínio é mais fácil de a gente fazer É complicado Mas dá pra fazer Não é difícil, tá, pessoal Não é difícil É demorado Mas se você jogar direto Freneticamente Você consegue fazer as plaquinhas ali, tá Então vamos lá Vamos invadir com tudo aqui Que... Eu tirei o som do jogo, né, pessoal Eu tinha que ter botado o som do jogo aqui Cadê? Vamos lá Vamos botar um som aqui A musiquinha aqui, ó Ficar de fundo Ficar mais top Vamos comer aqui, ó Ih, rapaz Já tô ali na parada ali Não vou ficar moscando aqui, né, pessoal Não vou ficar moscando aqui Não sei como é que não veio Os zumbis aqui, ó Atacar a gente Já veio um palhaço aqui, ó Ó Show Vai morrer sem cabeça Ah, era pra ser sem cabeça Então, pessoal Vou matar todo mundo Que tem direito aqui Eu vou aumentar a velocidade Do meu boneco Vou deixar 49 A 50 De velocidade, tá Até o bug acabar Parece que já saiu uma atualização Aí eu ouvi o pessoal falar Que já saiu uma atualização Mas Eu não atualizei meu jogo Então eu vou aproveitar O máximo que der, tá O máximo que der Quem é o? Ah, é o Big One Puts, grilo, pessoal Não é brinquedo não, hein Vamos aqui, ó Vamos invadir a nossa caixa de ajuda Valeu? 55 Vamos gastar tudo aqui, cara Vamos gastar tudo aqui Na caixa de ajuda aqui E vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de bom lá, hein Chegamos aqui na caixa de ajuda E vamos ver, pessoal Vamos ver A gente consegue as paradas de boa aqui, hein Ó Ah Vim direto aqui, pessoal Será que é isso mesmo? Vamos ver se com o facão vai Vai não, hein, pessoal Com o facão não vai não, tá Tem que ser só com aquela paradinha lá, tá Só com aquela arma lá Beleza Racha cuca, borracha Show de bola Olha isso, pessoal Olha isso Vamos ver aqui, ó O bom Aqui dá pra gente subir o Dá pra subir uma paradinha aqui, né Dá pra subir um XPzinho aqui, hein Eu acho que eu vou fazer isso aqui Pra subir um XP, tá, pessoal Eu vou deixar aqui a parada rolando aqui Boa Vamos pegar logo aquele gordão lá Tranquilamente Vou pegar o racha cuca aqui, ó Que já tá gasto, tá Vou pegar o racha cuca aqui Que já tá gasto Eu vou pegar essas frutinhas aqui Vamos fazer tudo que tem direito aqui, hein, pessoal Vamos fazer tudo que tem direito aqui Por que eu tô falando, pessoal Sub-XP Você que tá com... Ah, rapaz Olha onde eu joguei a cabeça dele Olha isso Você que tá começando agora Tem que aproveitar essas oportunidades Sub-XP Que aí você vai desbloquear Nas paradas todinha no jogo Isso é muito importante Vamos começar naquele lá de cima lá Quem já mata ele ali de boa E... Vamos lá, vamos lá Então, pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau